Jairo do canal Som do Pará, sempre nos melhores eventos. Fala, minha galera do canal! Beleza? Começando mais um vídeo, galera, aqui pelo canal Som do Pará. E pra vocês que estão chegando aqui no canal pela primeira vez, galera, seja bem-vindo, galera. Tamo junto. Pra galera que me acompanha também lá no Instagram, é nóis também, galera. E pra você que não me acompanha lá no Instagram, vai lá, galera, também lá no Instagram. Eu posto tudo também lá no Instagram, quando eu vou fazer os partidões das aparelhagens lá nos meus stories. Beleza, família? Então, galera, hoje chegando aqui no canal, incrível Gaia Saud, a brutalidade animal, galera. É, eles que tocaram sábado e domingo agora, aí que passou, foi lá no município de Traquateua, Vila Santa Tereza. Foi o tradicional bingão do Lúcio, galera. É, deu muita gente lá na Vila Santa Tereza, galera, e explodiu. Eu tinha até ajeitado aí com o meu parceiro, o Carlos Pressão, o proprietário aí do Gaia Saud, pra mim lá no domingo fazer os partidores, só que não deu, galera, aconteceu um imprevisto aí comigo e não deu. Peço desculpa aí, meu parceiro, o Carlos Pressão, peço mil desculpas mesmo pra galera. E pra galera do Instagram também, que eu fiz um vídeo falando que eu ia lá nesse evento fazer os vídeos pra galera, só que não deu, galera. Só que meu parceiro, o Carlos Pressão, mandou uns vídeos pra mim desse evento que aconteceu ontem lá do bingo, lá do Lúcio. Eu tô com esses vídeos aqui, essas imagens, eu vou deixar pra galera, caça cheia, galera. Incrível, o Gaia Saud aí por onde passa, arrebenta, sucesso. Meu parceiro, o Carlos Pressão, tá de parabéns. Em brevemente, eu estarei aí fazendo os partidores do incrível Gaia Saud. O próximo vídeo que eu postar do Gaia Saud aqui no canal vai ser os partidores do Gaia Saud. Eu lá fazendo os partidores pra galera. Beleza, família? Então, explodiu tudo. DJ Ricardo, Maluquinho, Ronilson Prime foram pra cima e deu muita gente lá na Vila Santa Tereza, município de Traquateua. Se tiver algum inscrito que foi nesse evento aí, já comenta aqui. Beleza, família? Então, bora pros vídeos aí, os melhores momentos lá do bingão do Lúcio, galera. Tamo junto, é nóis. Alô, Carlos Pressão, tamo junto. E até o próximo vídeo, galera. Falou? 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 GANIA SAUVE! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GANIA SAUVE! EDA sis do A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música